Aqui estamos no Trevo, em cima da Serra do Araripe Aqui a gente está, a Praque Formanã na frente, Juazeiro do Ceará, Crato do Ceará, divisa de Pernambuco com Ceará E Enxur, à direita, vamos pegar quem vai para Enxur E vamos descer a Serra do Araripe A Serra do Araripe, ela tem uma extensão de 16 quilômetros E estamos aqui na divisa do Ceará com Pernambuco A Serra do Araripe Pessoal, fique com a gente nesse vídeo até o final Tem umas coisas muito bonitas de se ver aqui Já estamos descendo a Serra do Araripe E embaixo fica a cidade de Enxur A terra de Luiz Gonzaga Existem umas curvas nessa Serra As curvas fechadas Serra do Araripe Uma curva tipo um S Serra do Araripe Tem que descer devagar Ela é muito cheia de curva Aqui em cima, pessoal Não está dando para ver ainda Fica a Chapada do Araripe Uma pranice que Ela pega de Araripina Até aqui, Enxur A Chapada É uma reta só Vamos descendo e vai aparecendo as montanhas Aqui, pessoal Dá para ver ainda uma parte da Chapada Chapada do Araripe Do lado direito Porque o mato está alto aqui Não dá para ver direito Mas vamos descendo a Serra Mas vamos descendo a Serra Um lugar bonito Um lugar bonito pessoal De ser ver Muito bonito mesmo Frio O clima hoje pela manhã Aqui estava a 18 graus Não sei se vocês vão dar para ver Aqui do lado direito Está a Chapada do Araripe Em cima Chapada do Araripe O carro está descendo O carro está descendo Um buraquinho aqui Passar rápido Você corta o pneu A descida da Serra Ela não tem acostamento O mato pegou tudo aqui Desempostamento O carro está descendo O carro está descendo Aqui a gente tem a visão A gente tem a visão bonita Da Serra Ali em cima Não dá para ver Mas é um cruzeiro E aí está a Serra do Araripe Como eu estava falando O acostamento aqui Não tem O mato está maior do que o carro Aqui estão na estrada Que liga a Enxu Parei aqui para mostrar Essa visão aqui Muito linda Da Serra E aí está a Serra do Araripe Bem pessoal Ainda estamos descendo a Serra do Araripe E parei aqui para mostrar E parei aqui para mostrar Uma coisa magnífica para vocês O carro aqui Ele anda sozinho Vocês podem observar Que o carro está desligado Eu vou abrir o carro E vou soltar o freio de mão E o carro vai andar só Aqui está o freio de mão do carro O carro está desligado Só está com o alerta ligado Soltei o carro E você pode ver Que ele está subindo A Serra Sozinho É incrível Esse negócio Muito incrível mesmo Está sozinho Ele embala Só E vai subindo A Serra Aí você encontra Uma coisa dessa aqui Na BR-122 Enxu É incrível É incrível Ele vai subindo sozinho O carro não está ligado Não está nada E vai subindo sozinho Incrível pessoal Incrível Vou descer do carro novamente O carro andando sozinho Não tem ninguém empurrando o carro O carro sozinho Ou sozinho Incrível pessoal Vou parar aqui Que vem um carro de frente E vocês percebam Que a gente está Numa subida A gente está Numa subida Sozinho É isso aí galera Valeu É pessoal Estamos descendo ainda A Serra do Araripe Estamos na BR-122 E vamos chegar No Enxu Certo? Eu vou dar o encerramento Do vídeo Para não ficar muito longo Aqui comigo Está o meu amigo Ricardo Que é filho natural De Enxu Isso E aí Ricardo Dá um alô Para o pessoal A galera A galera do canal Do Youtube Do nosso amigo Fernando Olha Saiu lá da sua terra Camaragibe E veio aqui nos visitar Enxu É uma grande honra Para a gente E esse canal Vai crescer Porque você vai curtir E vai se inscrever Nesse canal Para dar uma moralzinha Para o nosso amigo Fernando Valeu gente Obrigadão Aí pessoal Meu nome é Fernando Sou do canal Viajando no Troller Hoje eu tive o prazer De apresentar para vocês A Serra do Araripe Certo? E Deixe seu like Deixe sua opinião Aí embaixo E se inscreva pessoal No canal É muito importante Que você se inscreva Valeu Cuida Até o próximo vídeo